E professores da rede pública de todo o país já podem consultar os livros que vão ser usados nas escolas de ensino médio no ano que vem. O chamado Guia de Livros Didáticos contém resenhas e informações de cada uma das obras selecionadas e já está disponível no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O período para a escolha dos livros será de 22 de agosto a 1º de setembro. Vão ser selecionadas obras de todas as disciplinas lecionadas. Vão ser selecionadas obras de todas as disciplinas.